Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. E se você deixar o like agora no vídeo, ó, agora, 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 amanhã o maior sonho da sua vida vai se realizar. Então, galerinha, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual é o maior sonho da sua vida pra mim saber, meu. Eu quero saber, vamos interagir aqui nos comentários, galerinha. Então, meu, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, porque isso é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Então é isso, eu conto com todo mundo aqui embaixo, tamo junto, agora, fique com o vídeo, ué, ué. Por que que esse céu tá amarelo? Ai, meu Deus do céu, será que o inimigo tá cada vez mais perto de chegar? Que... tá acontecendo uma coisa... Que que ele tá... Eu tô ficando louco, ele acabou de mudar aqui na... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá... Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco, eu tô ficando maluco, não é possível. O céu tá trocando de cor na minha frente, olha isso. Tem um monte de estrelas e tudo mais, e do nada ele fica meio que mais... Olha lá, ai, meu Deus, eu tô ficando maluco. Eu acho que eu tô trabalhando demais como o Hokage, eu tô ficando bem maluco mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora parou. Eu tô em sua inconsciência agora. Nossa, achei que eu tava ficando maluco, eu tava vendo o céu trocando de cor. Ai, meu Deus do céu, mas acho que é só coisa da minha cabeça mesmo. Não é possível que ele tá realmente trocando de cor. Oi. Oi, tio Sasuke. Você já percebeu alguma coisa? O que? Olha, ele vem aqui fora. Hum. Por que que o céu tá dessa cor? Ah, isso. É. Bom, tô querendo te explicar, isso é um plano do Saruto. Um plano do Saruto. É, meio que, tá vendo, percebe, sente a energia. Ah, eu tô sentindo, eu até achei que era um inimigo novo chegando. Não, isso é a energia do Saruto. A ideia dele é colocar isso na terra inteira. Na terra inteira. É. E o que vai acontecer? Quando aquele monstro chegar, a gente vai ter tempo para defender, entendeu? Ele vai ficar meio atrasado. E você deixou ele fazer isso? É o que tá pra fazer, o que a gente pode fazer? Não sei, falar pra ele não fazer essas coisas, ele vai acabar não aguentando o tio Sasuke. É muito poder, é muito poder que ele vai ter que utilizar. Ele queria até comer uma fruta do poder sua. Você não deixou ele fazer isso, né? Você sabe, né, que não dá pra parar o Saruto quando ele começa, né? Ai, meu Deus do céu, que ideia mais maluca. Ai, mas pelo visto parece que tá funcionando, né? Que ele tá conseguindo aguentar, né? Ele tá mantendo, o chakra dele cada vez tá se expandindo. A gente se esqueceu que ele é o Saruto, né? É, isso é verdade, né? Mas, tio Sasuke... Ó, tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí que tá acontecendo? Ah, eu não tô ficando maluco mesmo não? Isso realmente tá acontecendo com o céu? Sim. Ah, o que que é isso? Isso é quando ele meio que dá uma evasão de chakra, entendeu? Tipo, tá meio que oscilando, porque ele não tá conseguindo controlar tanto ainda. Assim é quando o chakra dele tá forte ou tá fraco? Tá fraco. O forte é quando fica aquele lá, tipo, tudo amarelo? Isso. Ó. Isso aí tentando acender o chakra. Tá vendo? Meu Deus do céu. O meu filho é meio doido da cabeça, né? Sabe o que isso me lembra? O quê? Até quando ele era criança, que ele não obedecia a ninguém, não ouvia ninguém. É, mas meio que ele não tá querendo fazer isso. Ele tá querendo proteger e mostrar pra você que ele é forte. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem, né? Eu acho que a Sarada não ia gostar nada disso, mas tudo bem, né? Mas, tio Sasuke, eu tô com uma coisa na minha cabeça. O quê? Bom, eu vou mandar o Momoshiki e o Hagoku ir embora. Sério? Eu, sei lá, pensei, pensei, pensei e... Sei lá, não dá pra confiar em alguém realmente que a gente já teve guerra e conflito e tudo mais, sabe? Lógico que não. Vai que eles querem algum poder dele e estão só fazendo coisas nas nossas costas, entende? Sei lá, na primeira oportunidade. Sei lá, como que eu vou lutar contra um inimigo super forte com eles? Já te derrotou, te selou e te... Com eles aqui na vila, sabe? Eu não ia conseguir lutar o lado deles. Então, eu vou meio que mandar eles embora da vila e, sei lá, falar pra eles se virarem sozinhos, sabe? Eu tenho uma ideia. Que ideia. Bom, sabe os imigrantes e todas essas pessoas que vieram do nada das outras vilas esses dias? Hum. Teve que até confirmar lá na sede do Hokage. Manda todo mundo embora. Como assim? Bom, a gente tem que fazer uma aliança aqui dentro dessa vila de quem vai ajudar a gente. A gente vai fazer um plano onde só vai ficar aqui. Vamos colocar a vila em quarentena. Certeza? Sim. Mas é onde que a gente vai deixar todo mundo? Bom, a gente tem aqueles túneis subterrâneos, não tem? Tem. Então. A gente pode colocar eles pra lá. Então você quer reúne todo mundo da vila e deixar no único lugar e aí a gente luta contra ele, contra esse novo inimigo? Lógico, porque imagina, a gente vai pelo menos ter controle de onde estão as pessoas. Isso é verdade, né? Então tá, vamos fazer isso. Eu vou fazer isso... Bom, eu vou ser o meio que o Hokage nessa guerra? É, você mesmo. Mas e o Saruto? O Saruto vai proteger e a gente vai atacar. Então meio que eu sou meio que o capitão dessa guerra? É, nós dois, basicamente. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Tá, ó. Eu vou usar. Quando eu estiver pulando, eu vou... Ó, a gente vai ter que dar um salto gigantesco. Quando a criatura estiver batendo lá perto da atmosfera, sabe? Aham. A gente vai dar um salto numa rocha que eu vou fazer, ok? Aham. E depois mais um salto pra sair da atmosfera. Você quer sair da... A gente vai usar algum equipamento pra respirar. Relaxa. Ai, meu Deus. Isso é muito pra mim. A gente pergunta só pro doutor. Às vezes o doutor pode fazer alguma coisa pra gente. Aí lá fora da atmosfera, eu vou ativar o meu Suzano em você e em mim. E atacaremos a criatura juntos. Tá, mas você acha que a gente vai conseguir usar chakra lá fora? Sim. Sim, lógico. Com o manto do Suzano que eu vou colocar em você e em mim ao mesmo tempo, vamos conseguir fazer, ok? Tá. Eu só queria te falar uma coisa. O quê? Desde que eu voltei, eu não me sinto muito seguro do meu poder. Como assim? Bom, sei lá. Você tem essa forma agora do Universal. O Suzano também eu não me sinto, sei lá, forte o suficiente. Relaxa. A gente vai treinar, ok? Por isso que eu falei pra colocar a vida em quarentena. Porque a gente vai utilizar aqui. Tá. Tudo bem. Então você faz isso. Coloca todo mundo em quarentena. Que eu vou lá mandar o Momoshiki embora da minha vila. E eu vou fazer um cenário pra gente, ok? Um cenário? É, de luta pra nós. Tá bom, né? Ai, meu Deus do céu. Eu espero que isso dê certo. Ai, meu Deus. Eu espero também que esse plano do meu filho dê certo, né? Porque ele deve estar gastando muito de a cara dele. Olha isso. O que que tá acontecendo com ele? Tá. Agora eu só preciso deixar esse Momoshiki e expulsar esse cara da minha vila. Tá, deixa eu achar esse cara. Ah, cadê esse cara? Cadê esse cara? Eu não encontro ele em nenhum lugar da vila. Ai, eu vou comer lá, vem, naquele lugar. Eu vou comer lá, vem, naquele lugar. Eu vou comer lá, vem, naquele lugar. Eu vou comer lá, vem. Ô, tio Zé do Homem. Momoshiki. Oi. Cadê você? Oi. Bom, eu pensei melhor e eu não quero você na minha vila mais. O que? Eu não quero. Eu não confio em você. Eu não confio no Hagoki. Eu sei que já foi um filho meu, mas eu não confio em vocês pra lutar ao lado de vocês. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, aqui. Não quero fruto do poder. Não quero essas coisas. Eu só quero que a minha vila permaneça em paz. E isso fez eu brigar com o meu tio Sasuke, que fez muita coisa ruim. Não, você não vai me tirar daqui. Eu vou te tirar daqui. O que você pode fazer com isso? Tenrell! Não! Mais uma coisa, você vai lutar, agora sem o seu querido e precioso chakra também. Não! Me dá o chakra de volta. Só se você prometer não voltar mais aqui e não atacar mais a vila. Eu não posso prometer nada. Então vai embora. Vai embora. Vai embora da minha vila. E avise o Hagoki que eu também não quero ele na minha vila mais. Eu sei. Eu vou lembrar disso, porudo. Eu vou lembrar disso, porudo. Pode lembrar. Pode lembrar. Você já fez coisa pior comigo. Lembra? É, eu acho bom você ir embora da minha vila mesmo. Vai embora! Eu não consigo correr direito por causa desse Tenrell, seu. Eu vou tirar o seu Tenrell daqui. Porque eu não quero saber que você não consiga lutar contra esse cara. Boa sorte, Moshiki. Eu espero que você dê bem. Despertar. Pode ir. E eu não quero você de volta aqui na minha vila. Tá me ouvindo? Tchau! Ai, meu Deus do céu. Pelo menos eu consegui. Pelo menos eu expulsei ele da minha vila. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Agora a gente tem que pensar no nosso plano. Nosso plano vai proteger essa vila inteira. Enquanto o meu filho tá fazendo isso. Eu só espero que ele consiga. De verdade. Eu só espero que o Saruto consiga fazer isso que ele tá querendo fazer. E eu espero também que ele sobreviva a isso. Porque eu tô com muito medo. E tô com um procedimento muito ruim. Do que pode acontecer.